Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal e essa é a segunda rotina de exercícios do desafio dos 30 dias. Se tu não sabe do que eu tô falando, eu recomendo que tu assistam o meu primeiro vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima sobre o desafio, que é o desafio que tá acontecendo nesse mês de outubro, de flexibilidade pra quem tem a meta de chegar mais flexível até o final do ano. Então se tu perdeu algum desses vídeos, vai lá olhar, já saiu a primeira rotina de exercícios que é aquecimento pra fazer antes da aula de balé ou antes dos alongamentos que tu vai fazer. E o vídeo de hoje vai ser focado no tão temido, tão famoso, tão pedido Grandecar ou espacate ou abertura, como tu preferir chamar. No caso eu tô falando da abertura frontal, né, com uma perna na frente e outra atrás. Então se tu tá gostando dos vídeos do desafio e tá acompanhando tudo, então já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações porque a gente tá tendo um vídeo de segunda a sexta sobre flexibilidade. Cada vídeo focado numa parte diferente do corpo e em exercícios diferentes, então não pode perder nenhum, tá? E me segue também lá no Insta e no meu TikTok, que os dois são a BoloCorte. Agora, bora começar a rotina de hoje. Bora começar então, gente. Eu vou começar dando uma aquecidinha rapidinha, mas se vocês perderam, o meu último vídeo foi só sobre aquecimento e é um aquecimento mais completo pro corpo inteiro. Então eu comecei a sentada, eu vou flexionar uma perna, abrir e esticar. Vou fazer quatro vezes esse movimento pra fora e agora eu vou fazer ele pra dentro, puxando a perna aberta, fechando e esticando. Depois eu vou repetir o processo com a outra perna, só que sem bater na parede, né, de preferência. Agora eu vou fazer o mesmo movimento, só que usando as duas pernas. Então eu sentei de frente pra vocês verem melhor. Eu vou puxar as duas dobradas, abrir e esticar e depois ao contrário. Com esse movimento a gente começa a aquecer bem o nosso quadril e soltar a musculatura. Agora eu vou fazer a famosa borboletinha, soltar os meus joelhos. Dar uma soltadinha no quadril também, alongar bem. Vou empurrar os meus joelhos pra baixo pra ir acostumando o meu quadril. E nós tivemos uma visita do Saguinha, gente, coisa mais fofa. Ele queria se alongar com a mamãe. Mentira, ele queria ficar dormindo ali no cantinho dele mesmo. Mas bora continuar. Agora eu vou esticar uma das minhas pernas lá na frente. E vou alongar. Então eu vou deitar lá na minha perna. Agora começa a ficar o nosso alongamento mais estático mesmo. Então já tem que estar com o corpo bem aquecido. E eu vou ficar pelo menos 15 segundos em cada uma dessas posições, tá? Entre 15 e 30 segundos ali é o tempo ideal. Se passar muito disso também não tem necessidade. E depois de fazer com a perna na frente, eu vou fazer com a outra. Tô deixando o alongamento bem no tempinho dele mesmo pra vocês conseguirem fazer junto comigo. E tomando o tempinho de vocês também aí pra mudar de posição, pra fazer com calma. E agora eu vou passar essa perna lá pra trás. Então eu vou sentar com a perna da frente dobrada, a perna de trás esticada. Caso tu não alcance o chão assim com a virilha, tu pode se apoiar em bloquinhos e ficar um pouquinho mais pra cima. Não tem problema, vai fazendo de acordo com o teu limite. E agora eu vou ficar nessa posição aí mais 15 segundinhos. E depois é só trocar o lado. Esse alongamento é super importante pra depois a gente conseguir abrir o nosso grande car. Porque ele alonga o nosso psoas, que é um músculo que fica bem estendido lá quando a gente tá fazendo o espacate. Agora nós vamos pra nossa primeira sequência. Eu vou fazer um alonger lá na frente. Então eu tenho que tá com o joelho alinhado bem na altura do pé. E eu vou ficar um pouquinho nessa posição. Então o meu joelho tem que tá bem alinhado com o meu calcanhar. Pra manter o alinhamento, pra não passar o joelho pra frente nem pra trás. E eu vou pesar o meu quadril lá pro chão, pra esse alongamento ficar bem completo. Depois de ficar um tempinho nessa posição, eu vou apoiar as minhas duas mãos no chão. Vou transferir o meu peso lá pra trás e vou alongar na perna da frente. Tu vai indo de acordo com o teu limite. Aqui também é super importante manter o alinhamento do bumbum com o joelho. Não pode sentar o bumbum lá no pé e também não pode estar passando pra frente. Tem que estar os dois bem alinhados. E agora eu vou começar a fazer essa sequência repetidas vezes, tá? Eu vou fazer no total de oito vezes. E agora no canto superior direito, vocês conseguem ver um exercício alternativo. Pra quem não consegue se equilibrar ou encostar as mãos no chão. Vocês podem usar um bloquinho ou um banquinho que vai ajudar vocês nesse processo. Vocês vão conseguir fazer o mesmo alongamento completo. Só que respeitando os limites de vocês e a flexibilidade de vocês, tá? Então vai indo aos pouquinhos. Se tu ainda não encosta as mãos no chão, não tem problema. Faz de acordo com os teus limites pra também não ultrapassar, não ter perigo de lesão. Ao passar dos dias, tu pode ir dificultando. Se tu vai sentindo que tá muito fácil, daí tu vai tentando botar a mão no chão. Mas vai devagarinho, respeitando o limite do teu corpo. Então eu vou fazer essa sequência oito vezes. Sempre pensando muito na minha respiração. No movimento pra fazer ele com qualidade. Não fazer de qualquer jeito. E vai fazendo no teu ritmo. Agora eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Então eu vou ficar ali um tempinho só no alongê. Aqui também, se vocês precisarem, pode usar o bloquinho pra ficar ali no alongamento estático. E agora eu vou passar o meu peso pra trás e alongar lá na perna da frente. Lembrando sempre de manter o alinhamento do bumbum com o joelho. Eu vou ficar em torno de 15 segundinhos em cada posição. E daí eu vou começar novamente a sequência. Só que agora com a outra perna, né? Pra gente trabalhar as duas pernas, gente. Aí é uma dica. Eu sei que quando a gente ainda não consegue fazer abertura, A gente quer muito conseguir, a gente acaba dando mais atenção pra perna que a gente é melhor. E não tanta atenção pra aquela perna que talvez não seja tão alongada. Mas é super importante a gente sempre trabalhar os dois lados de forma igual. Mesmo que uma perna seja melhor que a outra. Pra gente poder adquirir essa flexibilidade dos dois lados. Se a gente ficar treinando muito só uma perna, Primeiro que a gente pode acabar sobrecarregando ela. E gerando alguma lesão, né? E segundo que fica muito diferente uma perna pra outra. E depois que tu já tem essa diferença muito grande, É bem difícil te recuperar, gente. Isso eu posso falar por experiência própria. Porque eu mesma no início alongava muito mais a minha perna direita do que a esquerda. E até hoje, tá? Anos depois, eu ainda tenho muita diferença. Agora eu tô começando a igualar as minhas pernas. Mas eu ainda sinto muita diferença de flexibilidade e força. E até coordenação nas duas pernas. Depois até pra fazer os passos do balé. Acaba tendo muita diferença. Então tentem sempre treinar as duas pernas de forma igual. Terminei de fazer a sequência. Aí tem um tempinho pra vocês respirarem, né? Eu sentei ali um pouquinho nos meus joelhos pra aliviar a tensão da virilha. Então agora eu vou me deitar. E vou puxar o meu joelho lá no meu peito. Pra alongar a minha perna lá na frente, tá? Então eu vou puxar o joelho no peito. E daqui eu vou fazer esse movimento de dobra e estica a perna. Sem tirar o joelho do meu peito. Se tu não consegue esticar toda a tua perna com o joelho lá no peito. Não tem problema, tá? Porque a intenção não é a gente esticar toda a perna. É tu esticar até onde tu consegue mantendo o joelho no lugar. Então nada de esticar a perna, descer o joelho, tá? Foca em manter o joelho no lugar. Ali no canto superior direito vocês viram uma opção que eu tava segurando a perna com um elástico. Caso tu não consiga segurar a tua perna com as mãos, não tem problema. Pode usar o elástico pra te auxiliar nesse momento. E eu vou fazer isso oito vezes com cada perna, tá? Sempre focando em manter o joelho no lugar. Ó, com a minha perna esquerda, que eu tenho uma diferencinha, eu não consigo esticar a perna na amplitude total dela. Porque eu não tenho esse alongamento ainda. Então eu vou focar em manter o meu joelho parado lá no lugar. E vou esticar a perna até onde eu consigo, sem tirar o joelho do lugar. Eu vou fazer isso oito vezes com cada perna. Aí respira fundo. Eu abracei os meus dois joelhos pra aliviar a tensão também. E dar uma descansadinha, né gente? Porque é bem puxada essa rotina. E agora chegou o grande momento da gente finalmente fazer o grande caro, o espacate ou abertura, como tu preferir chamar. Então eu vou começar de joelhos, eu vou esticar uma perna lá na frente. E vou ir escorregando com um braço de cada lado do corpo, tá? Eu prefiro sempre fazer assim porque ajuda a manter o alinhamento. A gente vai tentar ficar ali um tempinho nessa posição. Evita colocar os dois braços pro mesmo lado, porque às vezes tu pode acabar desalinhando o quadril. Caso tu não consiga descer todo o grande caro, não tem problema. Depois eu vou mostrar outras opções que tu pode fazer. Mas se tu já tá ali com facilidade, tu pode fazer, colocar os bloquinhos na perna da frente ou na perna de trás. Pode dobrar a perna de trás também pra intensificar o alongamento. E caso tu não consiga, tu pode fazer com os bloquinhos ou um banquinho ou qualquer outro apoio pra te ajudar a manter o alinhamento da coluna, manter a coluna reta em cima e não cair com a coluna pra frente. Então isso é super importante, tá? Quando tá fazendo o alongamento do grande caro. Mantenha a coluna reta. E agora a gente vai fazer com a outra perna, né gente? Como eu falei antes, a gente sempre tem que treinar os dois lados da mesma forma. Então eu fui escorregando um braço de cada lado do corpo. Ó, como eu mostrei aí, não bota os dois braços do mesmo lado. Bota sempre um de cada lado do corpo. E segura lá por um tempinho. Caso tu ache que esse tempo fica muito puxado, pode parar no meio e retomar depois. Mas acho que esse é um tempo ideal aí pra tu alongar bem. Também não ficar tempo demais, que pode acabar machucando. E é isso. Agora é só relaxar um pouquinho. Abracei os joelhos novamente. E não façam essa rotina todo santo dia, tá gente? Escolhe aí três dias da semana pra fazer. Pra não sobrecarregar os músculos de vocês, o corpo de vocês. E ficar sempre alongando e insistindo na mesma região do corpo, tá? Eu vou estar postando várias outras rotinas diferentes pra vocês poderem fazer. Aí vocês podem alternar flexibilidade de coluna, de pernas, enfim. Vai ter várias rotinas aqui no mês de YouTube pra vocês. E sempre deem aquela relaxadinha no final. Não fica forçando assim tão seguido, tá? Essa foi a rotina de exercícios de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E aproveitem muito essas dicas. Então deixa muito like no vídeo se tu gostou. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Que tá tendo vídeo de segunda a sexta aqui no canal. Só com dicas e rotinas de flexibilidade pra vocês. E me segue no meu Instagram e no meu TikTok, que é o BoloCort. Um super beijo pra vocês. Tchau! Morri. E aí Obrigado.